Abençoa a senhora, esta união, este lindo casal que nesta hora vai formando um novo lar Entregamos esses casamentos na tua chuva Tudo começou por um simples olhar Quando cantavas no grupo coral No piscar de olho me apaixonei Eu me apaixonei Parece mentira mas é real Ontem namorados, hoje somos noivos, agora minha mulher A gente brigava no coral Quando dizias que não sou homem pra ti E eu dizias que não és mulher pra mim A gente estava errado A gente estava errado Deus me deu você pra ser feliz Deus me deu você pra gente se amar E formarmos o nosso lar E desfrutarmos desse amor Casa comigo Eu quero ser teu marido Tuas tão lindas, tuas tão belas Como sumo natural Minha rainha, meu sabor de mel Mãe, eu curto e pascual Mãe, eu curto e pascual Tuas tão lindas, tuas tão belas Como sumo natural Minha rainha, meu sabor de mel Minha rainha, meu sabor de mel Mãe, eu curto e pascual Tuas tão lindas, tuas tão belas Como sumo natural Minha rainha, meu sabor de mel Mãe, eu curto e pascual Mãe, eu curto e pascual Casa comigo Fica comigo Fica comigo Casa comigo Eu quero ser teu marido Casa comigo Fica comigo Fica comigo Casa comigo Eu quero ser teu marido Casa comigo Fica 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 comigo Abençoa o Senhor, abençoa o Senhor, esta união Abençoa o Senhor, casa comigo